Oi gente, hoje é dia 13 de janeiro de 2023 e são tipo 6 horas da manhã agora, mas já tô acordada tem um tempinho porque eu tô indo pra Confins, pra viajar pra Santiago no Chile, eu vou ficar lá uns 10 dias eu acho e eu vou gravar tudo pra vocês e vou mostrando por aqui a gente acabou de chegar aqui em Santiago, já estamos no hotel, o quarto é bem bom olha, tem 3 camas, aí o banheiro, que é muito lindo uma coisa super doida aqui do Chile é que são quase 9 da noite e ainda tá tipo super claro o céu segundo dia, já estamos na rua, indo pro metrô pra poder ir pra um palácio que tem aqui perto a gente acabou de almoçar e agora a gente tá aqui em um lugar que é tipo o museu do corpo de bombeiros aí tem uns antigos aqui a gente acabou de vir aqui no Ciro Santa Lúcia, é bem bonito, cansativo porque é uns 20 minutos de subida mas vale a pena no final aquele ali é o Oscar Costaneira, o maior edifício da América Latina eu vou lá um dia e vou mostrar pra vocês porque a vista deve ser muito mais bonita do que de onde eu tô agora uma coisa que eu reparei aqui é que as pessoas são tipo muito estilosas, qualquer lugar que você vai tem várias pessoas, principalmente jovens, muito bem vestidos terceiro dia já, a gente tá no hotel, vamos tomar café agora pra poder pegar tipo um transfer que vai levar a gente pra uma vinícola a gente acabou o passeio e acabamos comprando três garrafas de vinho a gente tá no hotel horas, mas a gente subiu tipo de um bondinho assim, e a visita aqui é bem bonita, então vale a pena. Acabei de chegar no hotel, e eu nem tô sentindo o meu pé mais de tanta dor, porque eu fiquei não sei, umas 4 horas andando direto, e eu tava de bota, o que não é muito apropriado, mas foi legal. Lá no Cerro San Cristóvano, a vista é muito linda, então tipo vale super a pena, mas só a roupa e o calçado que deveriam ter sido mais apropriados, mas é. Terceiro dia, agora a gente vai pegar um ônibus, pra poder ir pra um lugar aqui perto, mas são tipo 5 e meia da manhã, então acho que é um lugar um pouquinho mais longe, mas vai ser bem legal. A gente acabou o passeio, tamo aqui agora tipo num lugar que a empresa de turismo fez um piquenique pra gente, e aqui tem umas lhamas, então foi bem legal. E a Laguna del Inca é tipo uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. O salão é bem frio, mas tipo, vale a pena, porque esses lugares mais remotos aqui do Chile é normal o clima ser assim, então não tem como não escapar disso. Então, eu esqueci de falar com vocês ontem, mas a gente foi buscar a Costaneira, que é o maior prédio da América Latina, agora já é outro dia. A gente tá em um museu, e agora a gente vai voltar pro hotel pra poder se arrumar, porque a empresa de turismo vai pegar a gente pra ir pra um ponto só. e aí e aí e aí e aí e aí A 3 mil metros de altitude Agora imagina isso com neve Oi gente, quinto dia eu acho Hoje a gente vai pra Viana del Mar e Valparaíso Que são duas cidades costeiras aqui perto Banhadas pelo Oceano Pacífico Eu vou tentar gravar tudo que eu conseguir E vou mostrando pra vocês Música Sexto dia, mas último de passeio A gente tá aqui em Carrandel Maipo Que é tipo uma represa De uma empresa de mineração E uma área arqueológica Eu acho E aqui é muito bonito Tem umas pessoas aqui com barraca E eu acho que se eu pudesse Eu viria pra cá com barraca também E ia colocar minha barraca lá em cima E ficar aqui admirando o serviço o dia todo Música Aqui é tão, tão frio Tem até neve Aqui ó No pico das montanhas Música 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 Oi gente Último dia E hoje a gente tirou pra ir em alguns museus Aqui em Santiago E a gente também vai em uma distribuidora Que vem de chocolate bem barato Então a gente vai comprar alguns E eu vou mostrar tudo pra vocês Música 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 A viagem acabou E agora a gente tá aqui em Guarulhos Esperando o nosso voo pra BH Música Oi gente Hoje já é de 23 de janeiro Eu já cheguei aqui No Brasil tem um tempinho E eu vim agora fazer tipo Considerações finais do vídeo E da viagem Primeiro ponto Chapéu, boné, qualquer coisa Usem Porque lá tem muito lugar que tem árvore Mas tem muito lugar que não tem E é muito fácil queimar a cabeça Então juro Levem alguma coisa Nem que seja um capuz Pra cobrir a cabeça Porque senão vai ficar doendo Sua cabeça queimada E é horrível Não recomendo Segundo ponto O metrô lá É a melhor forma de locomoção Tipo É muito fácil Você vai lá Tipo no guichê que tem no metrô Compra um cartão Aí você vai recarregando Tipo ônibus aqui E daí você consegue usar várias vezes Tem alguns que você consegue até Tipo pegar um metrô E depois pegar um ônibus Sem ter que pagar de novo Então é super bom Dá pra ir pra todos os pontos turísticos Então Muito bom Terceiro ponto A alimentação lá É bem cara Então esteja preparado Pra pagar Sei lá 40 reais em um hambúrguer No McDonald's Que aqui você pagaria 20 Mas dá pra economizar Em algumas outras coisas Então Dá pra tipo Dar uma balanceada Nos preços Enfim Eu adorei gravar aqui Pro YouTube Ter um canal Sempre foi meu sonho E poder gravar essa viagem E postar aqui Tá sendo uma das melhores experiências Eu pretendo continuar postando Mas eu não tenho muitas ideias de vídeo Então se vocês puderem colocar Algumas ideias nos comentários Eu posso gravar vídeos depois E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal E me sigam nas minhas outras redes sociais Que é o mesmo arroba aqui do YouTube E eu vejo vocês no próximo vídeo